Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando aqui mais um vídeo do Seminário Internacional produzido pela Igreja Cristã Maranata e transmitido através das redes sociais. Um conteúdo semanal onde você assiste sempre a uma edição inédita, todas as terças-feiras, a partir das 19 horas. E esta é a publicação desta terça-feira, dia 9 de março. E como você já sabe, neste seminário você assiste aulas rápidas, objetivas, para que você entenda com clareza o projeto de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos abordar a primeira parte do tema, A Palavra Viva, o histórico e o profético, com o pastor Daniel Moreira. Saúdo a todos que participam conosco com a paz do Senhor Jesus. Nosso assunto é a Palavra, o aspecto histórico e o aspecto profético. A Bíblia, a Palavra de Deus, tem como principal objetivo revelar a pessoa gloriosa do Senhor Jesus ao homem. Para quê? Com qual finalidade? Nós já aprendemos que a Bíblia é a palavra da vida e a palavra viva. E aqui, queridos, não há qualquer intuito de comparação teológica da palavra, mas apenas uma distinção da forma pela qual a Bíblia pode ser entendida e vivida pelo homem. A Bíblia, como palavra da vida, nela encontramos um código de ética, de conduta, uma história, aspectos históricos. Agora, a Bíblia, como palavra viva, O que encontramos são os aspectos proféticos da palavra pela revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que inspirou a palavra. Então, ele pode revelar o mistério, aquilo que está além da letra. Para quê? Para dar vida à palavra, tornando-a, como diz Hebreus 4,12, viva e eficaz. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos, portanto, vamos, portanto, a prática. Vamos pegar um exemplo, dentre centenas de exemplos, sobre a palavra no aspecto histórico, e também no aspecto profético. Vamos tomar como exemplo hoje, Abraão e Isaac. Livro de Gênesis. Subindo juntos, um dos montes, na terra de Moriá. Deus havia pedido que Abraão sacrificasse Isaac em holocausto a Deus. Vamos mostrar agora, então, de maneira resumida, o aspecto histórico no texto e o profético. Em Gênesis 22, verso 4, diz que ao terceiro dia, Abraão viu o lugar. Esse é o aspecto histórico. Onde está o profético? Terceiro dia. Porque o terceiro dia, profeticamente, fala da morte e da ressurreição de Jesus. Em Gênesis 22, verso 6, diz que Abraão colocou sobre Isaac a lenha do holocausto. Quem levou a lenha, quem carregou a lenha subindo o monte foi o filho Isaac. Isso é histórico. Onde está o profético? Jesus subindo o calvário, levando o madeiro da cruz. Abraão, histórico, a história de Abraão. O pai apontando profeticamente para quem? Deus pai. Isaac, histórico, filho, apontando para quem? Jesus, Deus filho. Em Gênesis 22, 6, a Bíblia diz que Abraão tinha o fogo na mão, histórico. Apontando para quem? Para o Espírito Santo. No mesmo versículo, Abraão tinha o cutelo, a faca, na mão, histórico. Onde está o profético? Juízo para a morte. Nessa subida, o pai e o filho subindo juntos, um dos montes da terra de Moriá. Isaac faz a pergunta. Onde está o cordeiro? Que pergunta? Que pergunta gloriosa e profética? Abraão responde com uma profecia extraordinária. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Está lá em Gênesis 22, verso 8. Isso é o histórico. Onde está o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Onde está o profético? João, capítulo 1, verso 29. A pergunta de Isaac vai ser respondida e a resposta, a profecia de Abraão vai se cumprir. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Histórico e profético. Amados, que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus. A palavra ficará Amém.